Cupom da Vez! Se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre o Cupom da Vez, esse aplicativo aí que o pessoal tá comentando muito aí, esse vídeo é pra você, porque nesse vídeo aqui eu vou te relatar realmente como funciona o Cupom da Vez. É um app, é um aplicativo sim, só que antes de continuar esse vídeo, eu já quero te dar um aviso importante. Devido ao sucesso do Cupom da Vez, que ele tá funcionando, que ele paga, o pessoal acha super confiável, já tem site enganoso aí copiando o Cupom da Vez e não é o oficial. Então preste atenção, pra ser o Cupom da Vez o oficial, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas o que é esse app aí, né? Esse aplicativo, pessoal, ele é um pouco diferenciado sim, mas é um aplicativo que o pessoal tem gostado muito. Claro que tu não vai ficar rico com um aplicativo desse, né? Pelo amor de Deus, já tem gente aí falando isso. Agora, o pessoal que tem usado o Cupom da Vez, tem dito sim que pode dar uma bela renda extra. Vai depender do tempo que tu ficar ali dentro do aplicativo. Sabe que fora daqui, em outros países, já é comum esse tipo de aplicativo. O pessoal lá tá muito acostumado a fazer renda extra com aplicativos. E o Cupom da Vez, você recebe, então, uma imagem, né, de produtos alimentícios, como um ostarda, ketchup e maionese, sei lá, tô dando exemplos, né? Um lançamento de um molho, então vai aparecer a imagem ali, né? E vai vir um código abaixo. O que que você vai fazer? Apenas digitar esse código. Isso mesmo, você vai receber pra digitar código. Por que que as empresas investem em aplicativos como esse? Bom, você já deve ter escutado falar que o cérebro, quando olha alguma coisa, ele não vai, né? Fica registrado, ainda mais se for algo que dá prazer, um alimento que tu esteja que montar e comer. Certamente, em algum momento, tu já conheceu aquele produto que tu vai ver no mercado, tu vai acabar comprando, né? Ou alguém que tá ali contigo olhando, que tu tá digitando o código. Então, é uma estratégia. Então, eles pagam, repassam o valor para o aplicativo e o cupom da vez repassa aí valores pra quem quer uma renda extra. O legal é que tu pode fazer de qualquer lugar, tá? Pode tá no teu trabalho, tu tá com tempinho ali, tu tá sozinho, ou a hora que tu for dar uma paradinha, né? Dá pra Android, pra iOS, que é outra coisa que o pessoal pergunta muito, né? Se dá pra qualquer celular. Uma coisa bem importante é que, claro, você vai cadastrar os seus dados. Só que ali no momento que você adquire o cupom da vez, não erre o seu e-mail, porque se você errar, vai demorar mais ainda até você conseguir suporte. Então, corrija se cadastrou o seu e-mail válido. Digitou ali, corrija se ele tá certinho, se é aquele e-mail mesmo. Depois disso, vem um passo a passo pra ti só cadastrar os teus dados ali e, a partir daí, tu vai aí colocar os códigos nos teus cupons ali e vai receber por isso. De novo, lembrete, né? Cuidado aí com sites enganosos, né? Que tentam te mostrar que é e não é o oficial. Eu deixei fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Até mais!